A Cama e Reventamento de Judas é uma... faz parte de uma tradição que a Acerte resgatou em bom momento quando os carolas que faziam o Judas, que era à frente da igreja era uma coisa muito simples, um eixo e um boneco que rodava e tendia a desaparecer, porque essas pessoas já tinham alguma idade e passaram-nos o testemunho A partir daí, pela própria natureza da Acerte, nas suas componentes teatrais, musicais, etc começámos a recriar essa tradição e ganhou a dimensão de espetáculo de artes performativas ou seja, onde a dança, a música, o teatro, a parte física, o movimento Portanto, tudo isso começou a corporizar, no fundo, com uma narrativa que é uma narrativa crítica, não é? Uma narrativa que não se dirige propriamente às outras pessoas, a criticar as outras pessoas mas, inclusive, a esconjurar os maus que nos atormentam Muito desprendido, tanto eu como os meus colegas que viemos cá acima de tudo por isso é muita gente a trabalhar para o mesmo objetivo muitos jovens voluntários falaram em 300 mais de 300 mais de 300 mais de 300 voluntários ou seja, é um número muito grande e eu, neste caso, obviamente já sabíamos, já ouvíamos falar eu sabia que se estenava uma crítica social como falava o espectáculo em si mas acaba por coincidir numa época em que se nós temos um furinho podemos ir às nossas residências, às nossas famílias e eu estou cá há quatro anos e nunca calhou de estar cá de qualquer das formas os meus parabéns porque está aqui uma está aqui um evento em grande a nível de organização a nível de... é só pessoas aqui a passar de um lado para o outro nota-se que estão a trabalhar todos para o mesmo efeito por isso acho que é um motivo de orgulho para Tondela ter um evento destes e acho que também motivo de orgulho para quem organiza porque, logicamente, é um evento em grande O Judas ganhou esta dimensão não só em termos artísticos sendo hoje um acontecimento marcante da cidade e da região mas toda esta energia ganhou-a como a equipa de Tondela ou seja, tendo uma equipa de pessoas a trabalhar durante uma semana que, no fundo, é trabalhar a equipa temos a defesa, temos os médios, temos quem distribui o jogo temos os atacantes e temos os ponta-de-lança também em cada um dos grupos ver se há... chamar aos treinadores aqueles que já fizeram mais edições do Judas e como tal, com a sua experiência e tal como no futebol também vão passando a quem entra de novo aqui como o capitão, não é? que já está cá há alguns anos vai passando aos seus colegas a experiência que teve com o Tondela e o nosso clube efetivamente reflete, tal como o Judas que trabalha a equipa entra e ajuda passar experiências e marcar golos já agora vou contar uma confidência uma vez na Antena 1 fomos fazer uma entrevista e a primeira coisa que o locutor nos apresentou foi Tondela uma cidade com dois clubes na primeira divisão CDT e Acerto para nós, Acerto, o CDT continua na nossa primeira divisão porque o coração é quem mais conta, não é? e portanto, esta associação colaborarmos, Acerto, com o CDT em vários momentos de sentirmos o pulsar também do jogo quando estamos fora em digressão de estarmos atentos ao resultado que acontece nesse dia e efetivamente são quer dizer, é o próprio trabalho da Acerto que reflete isso a ligação comunitária, não é? ou seja, tudo o que acontece à nossa volta e neste caso o CDT é também uma paixão verificar que efetivamente é um sítio onde vêm pessoas de fora mas que se tornam cidadãos de Tondela a lutar por o mesmo objetivo e o marcar golo nosso vai ser exatamente sábado à noite tal como nós esperamos o mesmo êxito do CDT contra o Leixões às 14 horas ou seja sim pode ser dois em um não é verdade? podem ser duas vitórias duas vitórias uma tarde e uma noite é para isso que trabalhamos tal como o espetáculo também o jogo junto também tem uma parte que é muito importante o que importa é dar o melhor de nós dentro do campo neste caso no palco a vitória é uma coisa pretendida mas naturalmente desde que consigamos dar o melhor de nós a vitória está atingida não é o capital? exatamente e a vitória está atingida a vitória está atingida vitória está atingida